Esta conversa faz-me lembrar aquilo que eu dei na história, o Tratado de Zamora, em 1143. Então, penso eu de Afonso Henriquez, eu sou o primo, Afonso VII, eu lembro-me de ter uma ideia. É uma conversa normal do presidente para um funcionário do clube, que é o treinador. Todas as questões que o novo presidente quiser falar comigo, que o André Vila Esbos quiser falar comigo, eu vou responder. Não vai chamar com certeza só a mim ou não vai falar comigo, vai com certeza inteirar de várias coisas, vai falar com vários funcionários do clube. Eu acho absolutamente normal. Já tenho essas mudanças todas, que faz parte do meu trabalho, que me preocupam tanto. Depois a vida associativa do clube é que é, os sócios são soberanos, é que decidem. E tudo aquilo que seja a mudança de acordo com aquilo que é, ou que é o mais importante num clube, e a vida do clube são os sócios. Nós estamos aqui como funcionários para dar o nosso melhor e o nosso máximo. Sendo que, como eu sempre disse, e vou voltar a repetir, para se estar no Futebol Clube Porto não basta ter contrato. Aqui ninguém está agarrado a nada, há sempre uma instituição acima de tudo e de todos. Não tenho que meter legenda nenhuma, há um presidente, um que perdeu as eleições, o outro que ganhou. Por enquanto temos o nosso, ainda, o presidente, penso que a passagem de testemunho vai acontecer. Para nós isso é, eu como treinador, sinceramente estou aqui como treinador, tenho que preparar a equipa, focar-me naquilo que é importante, que é o jogo amanhã de Chaves, os jogadores exatamente igual, e viver um bocadinho à margem do ruído que existe neste período, como vocês sabem, do nosso clube. É isso que, quer dizer, não há nada mais do que isso. Agora eu gosto de ver sempre duas pessoas abraçarem, é bom sinal. Já vi treinadores irem embora na pré-época, já assisti pré-épocas menos bem conseguidas e o treinador já estava na baila, como se estuma dizer, perdoe-me a expressão. Se é um jogo de pré-época, é importante, numa equipa como a Fogo Porto e outros clubes que competem ao mais alto nível, imagina um jogo de campeonato e que está, obviamente, nós não olhamos para a tabela, olhamos para o jogo, estamos focados no jogo, mas não podemos esquecer que temos realmente dois adversários connosco e que isso pode-nos custar mais acima ou mais abaixo na tabela no final do campeonato. Obviamente que sim, mas isso não é a partir daí que nós trabalhamos e preparamos os jogos. Agora temos essa consciência, sem dúvida. O Chaves tem um jogo decisivo, é como para nós, para nós todos os jogos são decisivos. É verdade que mudou um pouco e tem mudado ao longo da época, e estou a falar, a partir do momento em que o Moreno assumiu a equipa, até em termos estruturais, a equipa tem mudado um pouco. Depois, obviamente, que a entrada de um ao outro jogador no mercado de janeiro fez com que, por essas características diferentes, que a equipa jogasse também um bocadinho de forma diferente.